Uma exposição para todos os gostos. Depois de sertanejo, samba, a Del Rey Expo terminou com uma apresentação infantil. Uma multidão de crianças lotou o parque de exposições aqui neste domingo, o encerramento da Expo Del Rey 2013. Eles querem? É carrossel! Os fãs eram pequenos, mas a tietagem foi de gente grande. Ah, eu escrevi, começou, fiz um monte de coisa, e depois eu coloquei a música de abertura do carrossel e coloquei uma foto deles. Eu tô aqui desde uma hora. Amei, amei, vou ver meu sol, que eu vi aqui. Você viu Firmino de perto aqui, qual foi a sensação na hora? Eu amei, eu comprei com minha força. Amei, achei muito legal. E os personagens ali de perto, na hora que você viu eles no palco, o que passou pela sua cabeça? Que eu ia guardar para a minha minha vida inteira. O repertório, é claro, estava na ponta da língua. Seu coração, na mesma canção, em uma só voz. Teve gente que sentiu falta de alguns personagens, mas mesmo assim gostou do que viu. O Paulo e o Kokimoto. As pessoas que vieram, você gostou? Gostei. Para quem se apresenta, um carinho todo especial é dedicado ao público infantil. É maravilhoso, sabe, a criançada é envolvente. Quando vê um Firmino, nossa, ficam todos eufóricos, né? E a gente costuma abraçar, beijar e participar. Eu acho maravilhoso. Ah, os meus santos diabinhos. E foi um presente na minha carreira, porque eu não cantava música infantil. Aí surgiu esse convite e aí é uma honra enorme fazer parte dessa trilha sonora. E o ritmo tradicional das exposições agropecuárias não poderia faltar no último dia do evento. Depois da turma do carrossel, foi a vez da dupla Felipe Dante subir no palco. Prazer imenso estar fechando essa festa, que por sinal foi muito bacana. E é isso aí, tirar a galera do chão, né? E tirar ao mesmo.